Nunca se teve em nenhum outro governo tanto investimento para a área rural como está tendo no governo e governador de governo. Então, governador, o senhor vinha aqui anunciar 13 milhões é motivo para a gente remover e dar mais essa energia. Então, estará lá cá sozinha recebendo 13 milhões. Então, isso me dá alegria e me dá esperança de estar de mãos dadas com a população e a prefeitura no caminho do desenvolvimento. Só hoje serão 2.020 famílias beneficiadas aqui em Taravacá com esses 13 milhões. E eu digo mais, nós vamos trazer mais recursos ainda. Daqui a pouco, já licitamos, daqui a pouco nós vamos entregar um trator de esteira e uma escavadeira hidráulica. E em algumas reuniões que eu participei junto com vocês, eu falei sobre isso. Nós já licitamos, o trator de esteira entrega primeiro e depois a escavadeira hidráulica, que vai servir para trabalhar no período do verão, trabalhando em ramal, trabalhando aqui na dentro da cidade e no período do inverno, esses equipamentos vão entrar no barco e vão estar fazendo açude para a zona rural do nosso município. Compromisso nosso firmado e graças a emendas parlamentares, nós conseguimos estar realizando e hoje estar disponibilizando para a nossa população. Eu venho sempre com muito respeito, muita consideração, porque o trabalho dele está aos olhos. Está aqui um mercado muito bem feito, muito bem conduzido, o mercado do peixe pronto para inaugurar, rampa de acesso, todo um trabalho de muito respeito à conquista que ele teve. Com o governo da presidenta Dilma, eu ajudei do IFAC, que já tem mais de 400 jovens caminhando para o futuro. E todo o trabalho, o esforço que ele tem já está numa agenda para criar unidade de criação de suínas, de plantio, o trabalho de ramagem, todo o esforço que a prefeitura, através do prefeito Rodrigo e do Chaguinhas tem, e que eu tenho orgulho de poder ajudar.